Então gente, quero apresentar para vocês aqui o 17, para quem não conhece, entendeu? É um rifle bem levinho, usa essa munição aqui nele, ó, você usa essa munição Lembrar vocês aqui que eu estou aqui no clube de tiro, estou aqui vendendo uma pista, aqui o stand Deu, ó Esse aqui é o 8117, para quem não conhece Então, esse é um rifle barato, bem barato mesmo, bonitinho ele Mas é um rifle com a munição bem cara mesmo Vou deixar aí umas dicas para vocês, para quem vai apanhar o 17HMR É um rifle bem leve, mas a munição é bem cara mesmo Tchau, obrigado Valeu